Um sorriso que te faz crescer Que realmente dá Alegria de viver Mostre ao mundo Isso não era uma tosse, isso era um espilho, você se confundiu Cadê os bebês de uma mãe? Cadê os bebês de uma mãe que te lala um soninho agora de manhã? Vê esse panda na sua cara, tá fazendo o que? Sim, cadê os bebês de uma mãe? Achou! Achou o bebê da minha mamãe? Achou mamãe? Vamos sair, daí o papai vai ter que botar as grades nessa cama Vamos sair Ei! Eita! Achou! Achou o deninho! Achou! Tava escondida Tá bafo já Achou! Eita! Tira esse pé da boca Mamãe, papai, mãe Mamãe Eu dormi de sapato Então põe não filho, esse pé é sujo Eu esqueci de tirar Meu Deus, é muito menino Mamãe esqueceu de lá, meu papai, seu irmãozinho E você? Com certeza tá com um pêzinho e outro não, né? Achou! Vamos levantar? Vamos, meus amor Vem, Otávio Papai tá pulando A paleta, hein? Ei! Você vai ficar aí, vai? Tá com um sapato e outro não? Eita, mamãe desnatulada Eita, mamãe desnatulada Como é que você deixa dormir de sapato, mamãe? Por favor, né? O que que é fazendo aí? Ei, Álvaro O que que tá fazendo aí? Nessa cama Levanta daí, menino Levanta daí, menino O que que tá fazendo? O que que tá fazendo, menino? Menino tá de mal O que você acordou de mal? Acordou? Ele acordou de mal, menino? Acordou de mal, menino? Por quê? Por que você acordou de mal? Fala aí por que você acordou de mal? Sem vergonha Da mãe Não vai sair, não? Vamos chamar papai Vai falar Mamãe Eu botava um lençol Amalelo, verde Na minha cama Fiquei verdinho Olá, tudo bem com vocês? Que tá tudo bem Deixa eu baixar o volume, né? Porque, sabe? Vou fazer o que Acabamos de acordar Acabamos não, né? Fá um tempinho Eu dei mamão pros meninos Eu nem filme pra vocês Dando mamão Comidinha de manhã pra eles Porque eles acordam Com muita fome E... É um chororo danado Aí nós sentamos no chão Eu e o Dennis Pra dar o mamão pra ele O mamão com qualquer outra fruta Eu dei mamão hoje Mamão com aveia Tô dando Essa aveia aqui, ó Em floco eu ponho Pra dar aquela Tirar um pouco aquele Águinha do mamão Quando amassa Amassa não Eu amasso um pouco Tiro um pedaço Aí um pouco eu amasso Outro pouco eu pico Pra ficar mais granulado Que a médica pediu pra mim Não dá muito Não dá amassado Amassado, amassado Tipo Tem que dar Igual a gente Pedacinho Porque eles são desse pedaço Eles tem seis meses E mais Tá funcionando Então graças a Deus Nenhum nunca se engasgou Com a comida Nem nada Estão comendo super bem O Daniel não tá aceitando Não tá aceitando comida salgada De jeito maneira Só frutinha Coisa doce Coisa doce E... Mas é questão de acostumar O Daniel foi comprar pão E levou o Álvaro Uma bonitinha Levou Pra adiantar, né Pra me ajudar, né Porque os outros Estão lá na sala E ele tava reclamando muito Chorando muito Então Aí ele falou Vou levar pra ver Se ele acalma um pouco Porque a badaria É na esquina mesmo Aqui de casa Bem na esquina mesmo Aqui tudo, né Moro na avenida Tudo fácil, né pessoal É tudo na viradinha Tem aquele edredom Tá aí em cima Pessoal Que estão vendo aí Eu troquei a cama E... Tá ali ontem à noite, né Que eu troco Quando eles dormem Fica mais fácil Porque eles não estão Eles estão dormindo Eu troco bem Na calma E eles não Não acordam Então Aí tá ali pra mim Minha sogra Se ela vir hoje aqui Ela... Ela levar Pra lavar Ou então Eu pôr na máquina Lá em cima mesmo Tô... Tô pensando que eu vou subir Tô pensando que eu vou subir Lá na lavadeiria Eu acho que eu vou... Eu mesmo Não sei Porque hoje A saga da unha Pessoal Ufa Lembra que era... Eles marcaram pro dia 8 Então Aí a moça do... Do postinho de saúde Ligou E falou que... Que remar... É... Ia me remarcar pro dia 22 Porque... O... O... O cirurgião Não ia estar Tinha acontecido alguma coisa Ele não falou especificamente E não ia... Não ia poder fazer E ele deixou prioridade Pra fazer minha unha Que já tinha muito tempo E ela tá... Ainda continua inflamada E eu já tô na... Já tô na... Sei quantas remessas De antibiótico Pra desinflamar E não desinflamou por nada Ela melhora Mas depois volta Aí... Eu tô de pijama ainda Aí... Aí ele deu prioridade Aí ligaram agora Dia 22 Pra hoje, né? 12 horas da tarde Eu não sei como é que a gente vai fazer Pra levar Pra... Pra me levar Porque... O postinho que eles marcaram Fica bem... Num lugar esquisito Da outra vez Quem me levou Que eu cheguei atrasada Foi a minha irmã Aí dessa vez É... Eu não sei como é que vai ser Pra... Pra gente ir Pra mim ir, né? Não sei mesmo Tem que pegar um ônibus O Denis me levar Não dá Porque eu não tenho Com quem ficar Os trigêmeos Eu não sei como é que vai ser A gente tá pegando aqui Dois ovos E tô falando com vocês Eles vão comprar pão Antes de comer ovo frito Aqui, pessoal A gente come muito Muito ovo E hoje a gente não come Deu uma... Uma pausa no cuscuz Só comia o cuscuz É porque sustenta, né, pessoal? Você sabe E agora eu tô comendo No horário certo Aí fica mais fácil Pra gente Também comer, né? Eu pedi a margarina Caraca Não tá aqui atrás de suco Deixa eu ver esse suco aqui Aí hoje Eu acho que dessa vez Vai fazer minha unha Se não fizer Jesus do céu Eu vou ter que desembolsar Duzentos reais Pra mim fazer Uma podóloga Gente, é... Vocês devem imaginar Nossa, a luta com essa unha O tempo todo E não sei o que Gente, mas Vocês não tem entendendo A galera fala aí, né? Mas não tá entendendo, né? É... Eu tenho trigêmeos Todo mundo desempregado Eu sei que eu tô sofrendo com a unha Claro Mas afinal é duzentos reais Você não tem noção Comprando fralda E... Comprando leite E agora o... Eles ainda estão tomando fórmula A América não cancelou a fórmula, não Tem que acostumar primeiro Pra poder cancelar essa fórmula E é duzentos reais aqui em São Paulo Não é barato, não É duzentas pila Eu acho um absurdo E como a gente tem possibilidade De fazer pelo susto Demora, é claro Quando meu dedo estiver preto Vai... A gente vai segurando E eu tô... É, tá medo Porque lá do pocinho Ela tem no geral E ela fica de olho E... Tá, não tá Não tá um bicho Certo de cabeça, não Tá horrível, não Hoje, graças a Deus Se Deus quiser Vai sair Em nome de Jesus Tá bom, pessoal? Se não Já era Ele chegou Eu vou Feitar meu ovinho Da gente Deixando Tomar café Aleluia 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 Acabou a saga Da unha encravada Pessoal Eu... Eu fui hoje Na... No postinho Onde foi marcado Bem nojo Daqui Mas lá pro centro Da cidade E... Tirou a unha Nossa Levou um segundo Pra o cirurgião tirar Não a unha inteira Tirou Menino do céu Dói muito Você não tem noção Quanto dói Gente, eu prefiro Sei lá Não posso mais ter filho Mas eu preferia Carregar os trigemil Não, claro A dele é Não posso comparar Essas coisas Eu preferia Eu preferia o que? Tirar 20 O que? Que dói Sei lá Eu sei que dói muito Eu não dá pra comparar Não Gente, dói Eu tô tentando Comparar alguma coisa Achar alguma coisa Que dói parecidamente Assim E não tô achando Gente, dói O cirurgião falou assim Ó A anestesia dói muito Ele começou a anestesiar Do começo do dedão Até o final De boa Eu senti as picadas Bem doloridinhas Mas não tão insuportável Tão insuportável Mas quando foi pra arrancar O pedaço Tava muito inflamado Você não tem noção Até ele se assustou Falou Nossa, como é que você tá aguentando Tanto tempo Realmente É Dói mesmo Ele falou que dói Tirou Eu tô aqui com a pessoa Que tá querendo Por que que tá querendo falar Ali pessoal Tem umas roupas Ele Acabando de chegar Ó Então eu tive que me trocar rapidinho Que não tinha com quem deixar E nós fez todo mundo O postinho de lá É tranquilo É bem arejado Então A Dennis ficou num corredor Onde tem árvore Então a gente não Ele não entrou Lá dentro Onde fica pessoal Assim não Ah Local fechado O postinho Não é O hospital É postinho Então É Mais pessoa Vai dar pra vacinar E a pessoa aqui Os outros foram dormir A Dennis tirou Da cadeirinha E colocou Na caminha deles E eu coloquei Isso aqui Mas isso aqui acordou A Dennis foi guardar o carro E Falei Gente Eu fiquei muito satiado Porque eu tava dormindo E mamãe acordou É Então se mamãe subir Essa busa aqui Pelo amor de Deus Mamãe Pelo amor de Deus Vou mostrar o dedo Tá pessoal Meu dedo Não acredito pessoal Dói Gente Dói 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 muito Você não sabe o quanto dói É Claro O inflamada Dói muito Com certeza Mas pra tirar Com certeza Dói mais Com certeza Mas também Tem uma picada boa Aquele vacina de bebê Mas a médica O médico falou O sr. de João Que se eu não cuidar A claridade da porta É bem forte Se eu não cuidar Se eu não cuidar Com certeza Pode gravar de novo Eu nunca tive Uma encravada Pessoal Nunca 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 Foi a primeira vez Nunca sofri tanto Na minha vida Nunca sofri tanto Na minha vida E tá nervosa Porque tá com sono E eu tô falando Com vocês Mamãe Eu quero Atenção Por favor Mamãe Eu vou tirar Essa bagunça Dali pessoal Vou cuidar Do meu peçolinho Aqui Mas Antes que ele Acorde os outros Né Né Mãe Você é bravo Você é muito bravo Você é bravo É Fala Oi pessoal É Fala Oi pessoal Fala Oi pessoal E fala Mamãe O Otávio Tá muito bravo Sabe por que Tá vindo Tá bravo Por que Tá vindo Tá bravo Fala Porque Eu tava Mamando Mamãe Tava Mamando Tava Aí Alvorão Já tô de acordar E mamãe Tá sozinha Cadê o seu peito E mamãe E mamãe Tá sozinha Eita Desculpa E mamãe Tá sozinha Eita Vou repetir Quantas vezes Mamãe Tá sozinha Fala Mamãe Tá sozinha E tive que parar Mamada Pra ir buscar O meu irmãozinho O meu irmãozinho Tava chorando Tava chorando Tava chorando Mas não beijo Na caminha dele E o Denis Também tá dormindo Aí o que acontece O Denis Tá chegando Ele foi Comprar umas coisas E eu fiquei sozinha E os três Tava dormindo Aí deu nisso Ai amor Ai meu gostoso Ai ele perdeu a mamada Pessoal É assim Por isso que eles Os outros dois Carmo amor Eu vou dar Por isso que os outros dois Pararam de mamar Pessoal Porque eles começavam Mas como é que tá sujo Eles começavam a mamar Ai você também tá bato Por quê? Eles começavam a mamar Aí tinha que interromper Porque eu tinha que salvar O outro que tava chorando Aí os outros dois Descansaram Eu acho Porque quando eu dou pra eles Eles não querem Esse cabecinho aqui Né amor Eu não quero Ai não Eu não quero Mas mamar Eu tô com alergia Pessoal Os olhos tão tão perigos Ele tá chegando Eu não quero Mas mamar No peito Só tá vindo Que faz a festa Né mãe Eu não quero Eu não quero